Vou aproveitar esse finalzinho de primeiro bloco, que eu vou ter que liberar a minha amiga Carol Albuquerque, porque aí você vai embora, Carol. Saí do treino agora e amanhã nós vamos ter um evento no SESI, organizar todos os SESI com 3 mil crianças. Então nós vamos estar o dia todo com elas, brincando na quadra, né, a céu aberto, jogando com elas, ensinando movimentos. Uma grande clínica. É, uma grande clínica, que vai o dia todo, na verdade... Vai estar o time todo? Começa amanhã e vai até domingo, mas nós vamos ficar amanhã até a tarde, dia todo. O SESI em Santo André? Não, o SESI perto de Guarulhos, não sei o que falar qual que é agora, mas vai estar uma criançada geral aí, pra gente brincar com elas. Matematicamente, minha cara, Carol. Eu queria te dar uma lembrancinha aqui da DSW, meu patrocínio. Deixa eu ver, que chique. Que chique, que chique, que chique. Que é muito bacana, mandar um beijo pro Pedro, pro Robson. Vamos, vamos. Eles acompanham sempre o Tanto Loco aí, tanto programa. Vamos usar com muito carinho, matematicamente, matematicamente, onde poderá chegar esta equipe de José Roberto Guimarães? Olha, a gente espera que, como todo brasileiro, como já é campeão olímpico, o título, né? O ouro, mas sabe que vai ser difícil. Tem equipes aí também muito fortes. E vamos torcer. Vou estar agora aqui sofrendo, torcendo, né? Que as meninas consigam chegar no ouro. A levantadora boa é aquela que enxerga no olho da atacante a que está melhor naquele momento? Ou a que levanta de acordo com a capacidade dela? Não adianta querer inventar de levantar de costas se eu não tenho capacidade pra isso. Mesmo que a atacante melhor naquele momento seja a que está de costas. Qual é o pulo do gato da levantadora no momento mais difícil? É aquele mesmo, né? Saber o momento exato ali, o final do set, definir, sentir qual atacante que está no momento aquele do jogo virando e que vai derrubar. Isso aí é muito do Philly, a jogada certa. Você olha, você já sabe. Porque tem uma que está treinando mais, né? Tem uma que está treinando mais, você já sabe. Você já sabe, fica o dia inteiro, né? Uma família, então você já sabe. Aquela ali vai botar a bola no chão, é pra ela. Tem outra que está mais amarelinha, você fala, mesmo que a levantada seja mais natural pra ela, você busca outra. Você busca a jogadora que está bem no momento. Você busca a jogadora que está bem no momento. Muito bem, Carol. Não pode ficar em cima do muro. É isso aí. Não pode ficar. Quem fica em cima do muro, uma hora cai. Você equilibra, equilibra, uma hora cai. Um grande beijo pra você, viu, Carol? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, participar. Um beijão pra todos. Beijão pra Matheus, né? Matheus. O Matheus está acompanhando oito, oito. Já está um hominho, já. Está grande. Está de férias agora. Grande, imagina, porque filho de mãe grande, pai grande, não tem jeito de nascer pequeno, né? Vai pro esporte, sabe? Vai pro esporte. Algum tem que fazer na marra, né? Já está fazendo. Algum tem que fazer na marra. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho sigo aqui com o Arilson Silva e com o Fábio Piperno neste Maratona ao vivo pra você. Deep Shake a leg. Dá uma olhada.